Já bebi água de pranto Já paguei tudo que deu Nas garras de uma paixão Já amanheci na rua Pão, esperando o sol Deixei o retrato dela Chorei, rolei no lençol Nas ondas do mar da vida Naufraguei meu coração Numa nave de tristeza Me perdi na imensidão Nas ondas do mar da vida Naufraguei meu coração Numa nave de tristeza Me perdi na imensidão Não sei de onde venho Não sei pra onde vou Tanto faz, tanto fez Pra quem vive sem amor Pode ser dia ou noite Chuva, sol, frio ou calor Eu sou o resto do nada De uma história de amor Não sei de onde venho Não sei pra onde vou Tanto faz, tanto fez Pra quem vive sem amor Pode ser dia ou noite Chuva, sol, frio ou calor Eu sou o resto do nada De uma história de amor Já bebi água de branco Com gosto de ingratidão Já dormi com a saudade Acordei com a solidão Cruzei com a felicidade E entrei na conta mão Já paguei tudo que devo Nas galhas de uma paixão Já amanheci na rua Com a lua esperando o sol Beijei o retrato dela Chorei, rolei no lençol Nas ondas do mar da vida Naufraguei meu coração Numa nave de tristeza Numa nave de tristeza Me perdi no lençol Não sei de onde venho Não sei pra onde vou Tanto faz, tanto fez Pra quem vive sem amor Pode ser dia ou noite Chuva, sol, frio ou calor Eu sou o resto do nada De uma história de amor Não sei de onde venho Não sei pra onde vou Tanto faz, tanto fez Pra quem vive sem amor Pode ser dia ou noite Chuva, sol, frio ou calor Eu sou o resto do nada De uma história de amor Não sei de onde venho Não sei pra onde vou Tanto faz, tanto fez Pra quem vive sem amor Pode ser dia ou noite Chuva, sol, frio ou calor Eu sou o resto do nada De uma história de amor Não sei pra mim não sei pra onde vou Não sei pra mim, não sei pra onde vou